Fala gente, beleza? Videozinho novo pra vocês, mais um vídeo do treinamento intensivo com a Nina. Nesse vídeo vocês vão ver a Nina praticando exercícios do place dentro de um cenário novo pra ela, né? Então, no final de semana eu peguei ela pra fazer uma caminhada, fui até a casa dos meus pais, meus pais moram aqui próximo do Bangalô, então eu fui andando até lá e lá eu resolvi fazer a pausa. Quem acompanha o Bangalô sabe que a gente fala bastante sobre pausas na caminhada, né? Mas pelo momento que a gente tá passando por todas essas restrições, então fica difícil de fazer essas pausas dentro de ambientes externos, né? Com mais movimento de pessoas. Mas eu aproveitei essa situação, fui lá ver meus pais e foi interessante porque eles tinham acabado de acordar, não tinham tomado café, então absolutamente eu falei, boa, vou usar essa oportunidade pra fazer um controle de impulso, ver como a Nina se sai num ambiente novo, com pessoas novas, com barulho de talher, com cheiro de comida, com abre e fecha de geladeira, movimento de pessoas e por aí vai. Então a resposta dela foi bem ok, vocês podem ver que ela fica alerta, mas ela não quebra o comando, tá? Isso é o mais importante. E o porquê que ela não quebra o comando? Porque a gente trabalhou bastante, tanto o exercício do place quanto os comandos básicos, então diante de um cenário novo, diante de algo que possa trazer um certo estresse pro cachorro, lembrando que estresse não precisa ser um ambiente caótico, tá? Uma situação nova pro cachorro, um barulho novo, um estímulo novo, pode gerar um estresse, tá? O estresse faz parte de qualquer vida, de qualquer ser humano, tá? Então, diante de estresse se torna muito mais fácil pro cachorro enfrentar esse estresse quando ele tem um direcionamento do que fazer. Ou seja, a posição dela e o exercício do place aí é a zona de conforto dela, porque ela já praticou bastante, ela sabe exatamente o que fazer aí. Se eu desse liberdade pra ela, ela não saberia o que fazer por conta do ambiente novo, mas o place acaba trazendo, remetendo a ela a algo que já traz conforto pra ela. Então, diante do estresse, ela tende a ficar mais relaxada. Então, vocês vão ver ao longo do vídeo que ela fica um pouquinho alerta, mas ela não quebra o comando, mas no final ela chega a relaxar, que era justamente essa ideia do exercício. Então, eu fiquei em média de uns 40 minutos lá. Esse é só um pedacinho que eu queria mostrar pra vocês, mas eu fiquei em média de 40 minutos. No começo ela ficou bem alerta, mas depois ela relaxou. Então, vocês podem ver que realmente tem comida aí. A gente tá conversando, algo que às vezes só o tom de voz faz com que ela fique um pouco mais animadinha, querendo engajar. Mas dessa vez ela realmente ficou mais quietinha por estar num ambiente novo e não saber quem são as pessoas e por aí vai. Então, mais uma vez, o exercício do place acaba trazendo o conforto que ela precisava pra enfrentar esse desafio. Então, o direcionamento, claro, do que ela tem que fazer facilita muito pros cães. Não se esqueçam disso, gente. Facilitar pro cachorro o que ele precisa fazer. Nessa parte aí do vídeo, vocês podem ver já ela mais relaxada. Ela tá realmente no double down. Não foi algo que eu pedi, foi algo que realmente, com o tempo de estar nesse ambiente, ela foi entendendo que não tinha perigo, que não tinha problema nenhum, que ela podia simplesmente aguardar até que eu desse um novo direcionamento e a gente voltasse a caminhar, tá? Então, era esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Mais um momento de exposição da Nina. Mais um momento onde o place é extremamente útil. Lembrando que todo e qualquer ser humano que tem um cachorro vai passar por isso porque todo mundo aqui toma café da manhã. Então, o que fazer com nossos cães nesse momento pra ter tranquilidade é exatamente isso. Direcionar ele porque ele precisa fazer e ele executa o exercício e a gente tem a nossa vida normal e faz as nossas atividades. Certo? É isso, minha gente. Seguimos aqui. A Nina tá dando um show no treinamento intensivo. E é isso. Vamos que vamos. Quem gostou, deixa um like. Qualquer dúvida referente ao exercício, referente à exposição, fique à vontade de mandar pra nós. Certo? É isso. Bora!